Neto fica bravo com o elenco do Corinthians e manda recado para Rômulo Otero. Eu só perco para o Marcelinho Carioca, mais para nenhum, mais para nenhum, não perco para Rivelino, não perco para Sócrates, não perco para Ricardinho, não perco para ninguém, só perco para o Marcelinho Carioca. Eu fui especialista e sou ainda, agora vocês botam Otero para ser especialista? Especialista do quê? Do que ele é especialista? Aí vocês trazem o show por três anos e meio, traz o show das Cacu com um currículo ridículo, em três anos, em três temporadas ele fez seis gols, dois anos por temporada, vocês acreditam mesmo nisso? Aí o Caccio que não pode criticar o Caccio, porque ele não pode ser criticado. Aí você tem o Volta que é goleiro, que está há nove anos no Corinthians, fez 91 jogos. Alguma coisa está errada, eu não tenho dinheiro para pagar a barmita, aí lá a estrada do Corinthians, a rua lá, eu já tomei 14 milhões de multa. Aí eu pego o Luíde, 4 milhões não jogou no Corinthians. O resultado de ontem não me deixa triste, o que me deixa preocupado é o que vai acontecer. E vocês conselheiros continuam votando nos mesmos. E aí, quem que é, quem que é? Parabéns André Negão, você que é o presidente de ética do Corinthians. Parabéns Maria da Carne, parabéns Andrés que não aparece mais. Lembra quando o Mário Gómez se transformou em presidente, depois que ele saiu? Ele ficou seis anos sem aparecer. Apareceu agora. Apareceu agora. Roberto de Andrade, foi também, sumiu. Apareceu agora como manda-chuva, né, como manda-chuva do futebol. Aí o Andrés, há quanto tempo não dá entrevista, ele desaparece. Aí vem o Duílio, achando que é o Bill Gates, achando que é o Eduardo Bandeira, achando que é o Steve Jobs, achando que é o Joe Biden, achando até que é o Trump aí, não sei, talvez. Aí você não consegue pagar nada. E é isso galera, esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal. E é isso galera, esse aqui foi mais um vídeo.